Ah, e mais importante, eu vou casar com o Royer Vou casar com o Royer Eu acho que ele quebrou Cadê seu rosto? Não sou o Slenderman A ver Te vas a casar com o Royer Si, onde? No dia 16 Noviembre 16 No... É, 16 de junho El 16 de junho? Sim, daqui a duas semanas Por quê? Porque a gente se gosta, a gente se ama Não, não, não se gostam Não, não se gostam É um arreglo de dinheiro, eu sei Claro que não, eu nem sou rico, nem ele E por que te gosta tanto, a ver? Porque ele estava lá pra mim quando eu precisava dele A gente só se conectou bem A pouco, Cetilin? É, sim A pouco, Cetilin? Por que isso é um problema? Não, 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 não Não, 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 não Você sabe o que vai fazer este homem? Se vai casar Por que? Por que se está movendo? Ah, é uma tortuga É uma tortuga O que aconteceu? O Richas foi o principal responsável Por eu casar com o Royer Por quê? Por quê? O Cupido Por quê? Deixa eu te explicar Resumidamente Quack Dice Papá Quack Tiene duas semanas Para risiar a alguém Te puedo ajudar Se quiser Pero eu já estava Resignando O meu trabalho O Cupido Vou parar Tu boda Vou parar Tu boda Boda Tese